A UFSM tem um dos maiores vestibulares indígenas do país. Para além, a UFSM teve a primeira casa do estudante indígena do Brasil. Ter essa segurança de saber que eu ia dormir, estudar e comer garantiu que eu pudesse realmente aproveitar melhor essa experiência. Eu tinha uma vaga em formação de que existia casa de estudante nas universidades federais. Aí, conforme eu fui me inserido aqui na universidade, eu fui descobrindo. E aí, porque eu entendia que só dessa forma eu conseguiria. A UFSM é reconhecida nacionalmente pela sua política de assistência estudantil, que engloba diferentes frentes, como restaurante universitário, auxílio para aquisição de materiais pedagógicos, auxílio transporte, além das casas do estudante. Eu sou Luiz Eduardo Bonetti, eu tenho 23 anos. Eu vim do Paraná, lá de Pato Branco, e estudo direito aqui na UFSM. O meu nome é Letícia Severo da Rosa, eu tenho 43 anos, eu sou de Porto Alegre. Eu estou no oitavo semestre de jornalismo. O meu nome é Giovanni Reis, sou acadêmico do curso de Zotecnia. Atualmente estou no quinto semestre, graças a Deus, e a metade do curso já foi. Tenho 22 anos e vim do norte do país para estudar na UFSM, mais precisamente vim do Acre, Rio Branco. Eu me chamo Chainan, Itaguari. Sou do povo Itaguari, lá do Ceará. São mais de 4 mil quilômetros de lá para cá. Eu curso direito aqui na universidade. Eu sou o Robson da Rosa, eu tenho 27 anos de idade, eu sou morador da CE1 e estudante de Relações Internacionais. Eu sou natural de Vale do Sol. Eu me chamo Francine, tenho 22 anos e estou cursando jornalismo. Atualmente eu estou no oitavo semestre e sou mãe da Flora, de 4 meses. Tentei buscar cursos ligados a mais área da humanas mesmo e aí achei o direito aqui ou na UFRJ, né? Só que aí se mantendo no Rio de Janeiro não era fácil, então acabei optando por vir aqui para Santa Maria. Não conhecia a UFSM até então, fui conhecer justamente a partir da opção do SISU. E quando tu veio para a UFSM, tu sabia da assistência estudantil? Isso influenciou na tua escolha? É, na realidade eu vim para cá justamente porque eu vi que tinha casa de estudante, né? E eu entrei em 2020. Pandemia. Primeiro semestre de 2020 e meio à pandemia. Fazer o curso de jornalismo já era um desejo meu antigo, né? Era um desejo assim da juventude, né? Mas daí eu tive outras prioridades no decorrer dos anos e surgiu uma oportunidade depois de alguns ENEMs que eu fiz, né? Eu participei inicialmente do processo do BSE, né? Já para ficar na casa de estudante porque era a única possibilidade que tinha de eu ficar aqui em Santa Maria, né? Assim, a UFSM ela apareceu assim da minha vida como, assim, como um, algo que cai de paraquedas. Eu tenho um amigo, né? Que ele passou no primeiro semestre de 2021 para relações internacionais e ele sempre sobre o meu sonho de estudar fora, de conhecer esse Brasilzão. E ele me falou sobre a UFSM e daí eu peguei minha nota do ENEM na época e joguei para a zootecnia e passei, fiz o meu primeiro semestre online. E daí quando a UFSM fez todo aquele processo de votação de calendário e ficou aquela incerteza, e daí eu vim para cá, para Santa Maria, para estudar na UFSM. Como meu amigo me apresentou, ele me falou sobre tudo, como que funcionava, ele que me ajudou a fazer todo o meu processo de inscrição. E daí ele me falou sobre a casa de estudante também, a UFSM era reconhecida pela CEA maior, a casa de estudante da América Latina e tudo mais. E daí ele já me apresentou mais ou menos como que funcionava e tudo. Faço parte aqui na Universidade do Coletivo dos Estudantes Indígenas e da Liga Acadêmica de Assuntos Indígenas, a IAMD. Então, o assistente estudantil, a casa, foi essencial para te escolher aqui, né? Eu acho que tanto para mim, como para a maioria da galera que vem para cá. A minha escolha pela UFSM, eu vejo como uma brecha que eu pude acessar, assim. Não era nada planejado. Foi uma oportunidade que eu tive, então decidi abraçar a oportunidade e vim. Mas, antes disso, eu não tinha muita certeza se eu ia ter a condição de estar aqui em Santa Maria, justamente pelo lugar social que eu venho, assim, sabe? Eu sou de uma família de trabalhadores rurais, da produção de fumo. E eu não conseguiria me manter aqui, em Santa Maria, se não tivesse um suporte da instituição, assim. Eu sou da cidade de Bagé, um pouquinho longe, daqui umas quatro horas de viagem, por aí. E eu nunca tinha vindo a Santa Maria e nem conhecia o UFSM. Eu conheci durante... Enquanto eu estudava mesmo, né? E eu vi as opções que eu tinha de universidade. Eu conheci o UFSM através de um professor. E me apaixonei, assim. Vi aquele vídeo, um vídeo bem antigo que tem da apresentação de toda a UFSM. E aí eu decidi, não, é pra lá que eu vou. E mostrei pro meu pai, e a gente ficava, assim, viajando, né? Eu digo, olha essa biblioteca, que é a Biblioteca Central. Digo, eu vou pra lá, pai. A gente vai conseguir, sabe? A UFSM conta com moradias estudantis em todos os campos. Aqui em Santa Maria, em Frederico Westphalen, em Palmeira das Missões e em Cachoeira do Sul. Só aqui em Santa Maria são quatro. A CEL 1, localizada no centro da cidade. A CEL 2, aqui em Camubi. A CEL 3 e a CEL Indígena, também aqui no campus de Camubi. São mais de 1.800 alunos que utilizam desse benefício pra permanecer na instituição. A porta de entrada pra assistência estudantil é participar do programa, né? Participar do edital do programa de benefício socioeconômico. É o nosso querido lá, a BSE, né? Então, os editais, eles ficam abertos, eles abrem no início de cada semestre. Então, a gente tem dois editais do BSE. Um no primeiro semestre, o segundo no segundo semestre. Esse edital, ele costuma ficar cerca de dois meses aberto, né? Então, o estudante, ele precisa se inscrever no edital do BSE, abrir o processo. E aí, toda abertura do processo é um passo a passo. Tem, inclusive, um tutorial na página da PRAE, né? Pra quem precisar. Anexação dos documentos. Aí, tem todo um processo de análise dessa documentação. Lembrando sempre que o público da assistência estudantil, ele é definido por um decreto, né? Que é o decreto que dá origem ao Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAIS. E, dentre todas as diretrizes, ele vai dizer que o estudante PNAIS é aquele estudante que tem até um salário e meio per capita, familiar. O percurso do aluno inicia na União Universitária, onde os acadêmicos residem até encontrarem uma vaga na casa do estudante. É muito importante passar pela União, sabe? Porque é o coletivo, né? Ali a gente divide espaço com outras pessoas, então a gente aprendia muito sobre o coletivo, sabe? Então, pra mim, foi essencial, sabe? Entender como é que funcionava, como é que funcionaria até a CEL depois, futuramente, né? Porque é um coletivo, querendo ou não, apesar de a gente cada um morar no seu apartamento, né? As coisas só funcionam com todo mundo junto e tal. Então, é uma comunidade, é isso mesmo. As casas buscam atender as demandas dos diferentes períodos da vida acadêmica dos estudantes. Com um bloco reservado aos alunos menores de idade e uma casa própria dos alunos da pós-graduação, a CEL 3. Você sabia que até o fim da década de 70, só homens poderiam morar na casa? Pois é, as conquistas da assistência estudantil sempre fizeram parte de uma mobilização coletiva, protagonizada pelos alunos e alunas. Conquistas como o direito à moradia gratuita e a permanência de mulheres na casa só foram possíveis por atitudes tomadas pelos estudantes. Em 2020 e 2021, a UFSM entrou no regime de exercícios domiciliares, o REIT, por conta da pandemia de Covid-19. E novos desafios foram impostos à assistência estudantil, que vinha sofrendo com cortes orçamentários. E foi um cenário, principalmente de 2019, para frente de muita instabilidade. A gente, por exemplo, começou na questão do restaurante universitário, que era o principal eixo que a gente pautava e discutia dentro da casa. Naquele ano, a gente perdeu o RU ao sábado, né? E aí já tinha toda uma discussão sobre a distribuição, porque a distribuição já era insuficiente, né? Para você fazer as refeições. Aí chegou a pandemia, fechou o RU, a gente passou com todo um transtorno em relação ao auxílio alimentação. Primeiro era R$ 250,00, depois passou para R$ 350,00. Mas tudo que veio depois disso, assim, gerou um cenário cada vez mais difícil para se manter na CEL, né? Com o retorno das aulas, voltou tudo, menos o RU do centro. E daí isso é uma questão bem complicada também, por causa que a gente que mora aqui depende do RU, querendo ou não. Por questão de locomoção, porque às vezes tem dias que eu não tenho aula na UFSM, então não faz sentido eu gastar passagem. Eu vivenciei o RU de Portas Abertas e aquilo eu entendi como parte da experiência de se viver na CEL1, assim. E depois, com ele fechado, a gente sofre um impacto que ele é muito frontal, assim, na experiência de se viver na CEL1. Porque é a partir dali que começa um esvaziamento da CEL1, assim. Porque na medida que não tem a possibilidade de se alimentar, e a gente já pensa que quem mora na CEL1 são pessoas que vêm de um contexto social vulnerável, que talvez a questão da alimentação é algo que ainda é incerto. A RU de Portas Fechadas causa um impacto, seja de desistência de morar na CEL1, seja de desistir do próprio curso, assim, sabe? E entender a assistência estudantil para além da casa estudante, com alimentação, com assistência psicossocial, enfim. Então foi um impacto que a gente tem sofrido as consequências até hoje, assim. As pesquisas já de um ano atrás mostravam que uma boa parcela da população brasileira estava em segurança alimentar, assim. Não estava cessando a alimentação de qualidade. E nesse contexto a gente ter o RU fechado diz muito sobre como a assistência estudantil tem falhado em alguns aspectos, assim. As casas contam com demandas específicas. Na CEL1, o complexo de moradia mais antigo da UFSM, os moradores lutam pelo direito de permanecer no centro da cidade. Aí daí às vezes as pessoas perguntam, ah, por que não muda para a CEL do campus, né? É basicamente por questão de permanência da CEL1. Por causa que se os moradores todos se mudarem para o CEL do campus, a CEL do centro vai acabar. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, por causa que é questão de permanência do estudante. É um direito nosso. Quando eu cheguei nesse primeiro ano, que era, 2016, no meu primeiro curso, a CEL 2, que inicialmente era onde eu imaginava que eu ia morar, estava sobrecarregada em termos de vagas. Então eles já me indicaram diretamente para a CEL 1. Então fui para a CEL 1, conheci, e a partir desse momento eu comecei a gostar muito de viver lá, assim. Pela própria vivência de estar no centro de Santa Maria e poder transitar entre centro e Camobi, universidade, isso me deixa muito empolgado, assim. E com o passar do tempo eu fui criando um vínculo com a moradia, assim. Foi, de fato, se tornando um lar, porque lá eu vi uma comunidade, assim. Com o retorno pós-pandemia e com toda essa retomada da assistência estudantil, aí a gente nem tinha como viabilizar mais a abertura do restaurante, do centro. Ele não tem hoje condições de equipamento. Então teria que ter todo um processo de modernização daquele espaço, como aconteceu aqui. E para a liberação, enfim, para que a empresa pudesse assumir, a gente, inclusive, precisa ter o PPCI do prédio. Então, para a gente conseguir ter o PPCI aqui do restaurante universitário, e aí as direções e casa acompanharam muito isso comigo logo que eu cheguei. Já tem o PPCI, liberou, os bombeiros já liberaram. Foi todo um processo também que durou aí entre janeiro e março, para a gente conseguir se abrir o restaurante com o PPCI. Então, assim, isso foi impossível em 2022 no restaurante do centro, em um prédio que está sendo reestruturado. E vocês acompanham isso, né? Onde não existem mais as condições, inclusive nem elétricas, nem hidráulicas. Então, assim, uma série de problemas que só aumentaram durante a pandemia. Então, assim, todas as refeições estão aqui, né? Mesmo que os estudantes estejam, morem na Céu 1. Eu não consigo almoçar, eu não consigo jantar. Então, a gente vem conseguindo dar ainda o suporte de um auxílio alimentação. Foi o diálogo entre o movimento estudantil e a pró-reitoria de assuntos estudantis que levou à resolução de algumas demandas que surgiram durante a pandemia, como o auxílio inclusão digital. Começou a pandemia, deu alguns meses, começou a se falar que a gente precisava do rede, que tinha que adaptar a universidade a essa nova concepção, que isso ia para além da pandemia. Só que tinha uma contradição muito grande, que é essa, né? Um quarto da população brasileira não tem acesso a meios tecnológicos, a internet. E na universidade isso não é diferente, né? Você não tem um cenário que todo mundo entra na universidade, ganha notebook, ganha celular, ganha internet, ganha 4G. Então, não é isso que acontece. E aí, a gente naquela época já denunciava muito isso, né? Mas o que fazer a partir disso também? Então, a gente fez todo um embate, assim, em relação a uma discussão mais profunda sobre o próprio rede na época, né? Que era o regime de ensino remoto, né? Mas a gente também pautou dentro da praia uma das medidas que acho que foi uma coisa muito marcante para mim, porque foi muito semelhante a essa questão de construção de uma política concreta, né? Do que a gente pode conquistar para favorecer os estudantes, que foi a criação do auxílio tecnológico. Então, a proposta que a gente conseguiu conquistar foi justamente direcionar 500 bolsas, se eu não me engano, na época, é de mil reais para os estudantes com o BSE, que moram na casa principalmente, conseguir estar dando entrada num computador, notebook eu mesmo. Nunca tive notebook. Eu fui tema notebook porque eu fui conseguir também, né? Acessar esse digital, conseguir esses mil reais e conseguir dar entrada no notebook. Também foi por meio de muito esforço coletivo que, em 2015, foi aprovado o projeto de construção da Céu Indígena na UFSM, que foi inaugurada em 2018. Se a gente não lutar no cotidiano pela coletividade, pelos nossos parentes, por todos nós, a gente vai se acabar, né? Nós somos hoje 1% da população brasileira, por causa do extermínio, por causa do genocídio, e a gente cresce aprendendo e entendendo isso, que a luta tem que ser cotidiana, né? Quando o Augusto, né, o pé, começou essa luta para chegar, para demarcar esse território da universidade para os estudantes indígenas, ele conquistou essa célula que não foi porque a universidade deu para a gente, né? O vestibular indígena não foi porque a universidade deu para a gente. Foi muita viagem do Augusto lá de Iraí para cá, muita luta dos caingães, para garantir que hoje a gente tivesse essa célula aqui, que inclusive carrega o nome dele, né? Carrega o nome do Augusto ao pé, que para nós é uma grande referência, e vai ser sempre uma grande referência na luta indígena da universidade. Então a gente sempre entendeu que para a gente estar aqui dentro, para a gente existir aqui dentro, a gente precisa resistir dentro desse espaço. A universidade é construída de diferentes vivências. São estudantes com necessidades distintas e que precisam de diferentes auxílios para concluir a formação. No caso das mães e pais aqui da casa, muitas demandas ainda são reivindicadas. Foi bem difícil, ainda mais quando a gente não vê outras pessoas como a gente, sabe? Eu não via outras gestantes aqui na faculdade, sabe? Eu não via nada sobre gestante na faculdade. Eu lembro, assim, de dias que eu pesquisava, sabe? Sobre projeto, auxílio e tudo mais, e estava bem escasso, sabe? Eu não conseguia encontrar informações sobre pessoas gestantes aqui dentro. Então a gente, eu cheguei a pensar, sabe? Ir embora e não ficar aqui porque talvez não fosse o meu lugar, sabe? Então eu fui procurar pesquisar e logo que eu descobri a gravidez, eu fui na praia conversar, né? Falei, ó, é assim, assim, assado, né? E aí descobri que eu conseguiria fazer o pré-natal ali. Eu fiz todo o meu pré-natal com a saúde da casa aqui, desde o início, assim, eles acompanharam toda a gestação. Falei com assistente social também, na época eu passei por assistente social, tanto eu quanto o Elton, para conversar sobre o nosso espaço aqui, sabe? O que que faltava, o que que a gente precisava. E aí a gente falou sobre a questão dos apartamentos, né? Que a gente precisaria de um apartamento maior, a gente descobriu que é um direito de mães aqui dentro e pais terem um apartamento com banheiro dentro, um apartamento maior, mais confortável. Enfim, e aí na época a gente solicitou isso, a gente entrou numa fila e que até hoje, aflora com quatro meses, ainda a gente não conseguiu um apartamento maior. Tá pra sair agora, semana que vem, um apartamento que eles estão reformando, mas é uma demora, né? Começou a tomar a fórmula faz uns 15 dias, inclusive lá na saúde da casa me falaram que se a gente precisasse de alguma assistência pra isso, porque comprar fórmula é difícil, né? A gente entrava em contato com eles, assim, que eles iam dar uma força, alguma coisa ia ser feita, sabe? Pra que ela não parasse de tomar. Por enquanto a gente tá conseguindo, assim, dar conta, né? Muito também por conta do auxílio que eles dão, né? Tem o auxílio creche, que o nome é auxílio creche, mas eles dão desde que a criança, assim, nasce, desde que ela tem um registro de nascimento ali. E aí ela tá ganhando, ela começou, demora um pouquinho pra começar a ganhar, assim, acho que levou uns dois meses, assim, depois que a gente veio pra cá e solicitou, mas aí a gente conseguiu, assim, e tá ajudando. Eu encontrei um projeto Conexões Maternas, é um projeto muito bonito, assim, que tem a professora Milena, e que tem sido a rede de apoio, sabe? E eu fui em alguns encontros, assim, e é um projeto bem legal, sabe? Onde a gente pôde falar sobre, né, os nossos desafios. Tem mães, então tem muita coisa em comum, muita troca, sabe? Eu acho que falta muito isso aqui dentro. É em dobro, a maternidade em si, ela já é, né, um ambiente bem solitário, sabe? Então, a gente procura, às vezes, ser as nossas redes de apoio, assim, mesmo. Entre as mães, sabe? Se procurando, uma ajudando a outra, assim, quando é possível, sabe? Porque a faculdade em si, nesse sentido de projeto, de apoio, de acolhimento mesmo, a gente não tem, sabe? Falta. Então, nós éramos os únicos, até pouco tempo atrás, e agora a Federal Rural do Rio de Janeiro também tá nesse processo de acolher mães e pais com as suas crianças, porque é uma estratégia fundamental de diminuir a invasão e de garantir acesso à educação, né? E nós, mães ou pais, sabemos a dificuldade e o desafio que é estudar com criança, né? É uma ação mais recente, apartamentos específicos para mães e para pais, né? Ou seja, não necessariamente apartamentos coletivos. Então, a gente tem hoje a disponibilização de apartamentos, que são os apartamentos térreos, com banheiro interno, e que são apartamentos com dois quartos, ou seja, quatro vagas, ocupados pelo pai ou mãe e sua criança, ou pai e sua criança, ou mãe e sua criança. Então, garantindo a segurança dessas crianças e, evidentemente, uma privacidade para que essa família se desenvolva, né? Então, hoje a gente tem, tá no processo, inclusive, agora de formalização, né? Via resolução também, nesse conjunto de atos normativos que a gente tá modernizando. Na nova resolução também vai vir já específico esses apartamentos que hoje não estão na resolução, hoje ela é uma prática e um acordo nosso. Inclusive, a partir da demanda das mães e dos pais, essa é uma demanda que vem sendo trazida desde que eu cheguei em 2022. O garantir, né, a segurança para as crianças é um desafio muito grande para a gente e também uma prioridade, né? Mas acredito que a gente tem muito o que evoluir ainda com essa categoria de estudantes, pais e mães. Uma universidade mais inclusiva precisa refletir sobre a permanência de pessoas com deficiência, que necessitam de apartamentos adaptados, além de um acesso diferenciado ao restaurante universitário e outros prédios. Eu fui me informando aqui, né, de acordo até com os e-mails que eles mandavam para a gente. E eu também tive uma entrevista com o Núcleo de Acessibilidade, que além de ser um núcleo que ele dá suporte a todo o processo acadêmico com relação a materiais, eles também dão esse suporte de entrada, sabe? Sim. De entrevista, de saber o que tu precisa, como tu vai fazer para estar aqui, enfim. E eles também reforçaram essa questão. Aí foi que eu tive todo o entendimento de como funcionava quando eu cheguei aqui, que eu fiz a entrevista com o pessoal da praia, enfim. Aí eles explicaram a questão da pessoa com deficiência. Aliás, até não sei se eu falei no início da nossa conversa, que eu sou deficiente visual total. Sério? Então, a gente tem essa facilidade. Eu não entendo se é uma facilidade ou se é uma questão justa pela questão da deficiência. Então, a gente ter o apartamento para a gente por toda a exposição, né? Por toda... E geralmente um pouco mais localizado. Então, tudo que eles puderam, eles fizeram antes de eu vir definitivamente, né? Então, foi muito interessante esse respaldo. Ai, que bom. E o que trouxe um pouco mais de segurança. Porque todas as outras questões a gente sabe que encontra, né? Mas morar, né? A gente preocupa, assim, né? Porque é uma questão... Sim, sim. É essencial. É, é essencial. É uma coisa que vai te manter aqui. Porque a partir do momento que tu fica desconfortável ou não tenha os provimentos básicos, né? A gente não consegue, né? Desenvolver as outras etapas. Aqui na UFSM a gente tem, bastante nos lugares mais frequentados, a gente tem o piso tátil. Ajuda. Quando não tem, a gente usa pontos de referência. Mas o que a gente entende é que quanto mais tiver, melhor, né? Porque no meu caso, eu não fui, assim... Não me desenvolvi com o uso do piso tátil porque não existia ainda. É uma coisa nova. Então, eu sei usar outras referências, mas outros deficientes, não. Já entraram, assim, nesse mundo social com a existência dele. Então, faz muita falta. E a gente tá com algumas reformas já previstas, já tá orçado. Então, a gente tá avançando. Mas não é só o apartamento, né? Então, a gente tem também o desafio de tornar os aplicativos acessíveis, né? O próprio app do RU. Então, muitos estudantes, sim, têm dificuldade. Hoje, o site, ele tem acessibilidade, né? Mas o aplicativo não tem. Então, a gente acredita... A gente tá em negociação com o CPD. A gente acredita que vira agora, de 2023 pra 2024, já com o app acessível. A mediação entre os moradores e a praia acontece por meio das diretorias da casa e do diretório central dos e das estudantes. Isso é um exercício de democracia, assim, constante. E isso nos alegra muito, porque a gente não faz só gestão, né? Estamos dentro de um espaço que é de educação. Então, é um processo de educação pra democracia de ambas as partes. Então, as direções de casa, né? O diretório central dos estudantes, os diretórios acadêmicos, quando nos procuram, eles são fundamentais. Pra quem vive na casa do estudante, ela é sinônimo de comunidade. Rede de apoio, momentos de troca e conversa. Espaços culturais e de interação constroem um universo à parte no cotidiano dos alunos e alunas. E nesses ambientes, a saúde mental se torna um tema urgente. Assim, já era um negócio que a gente denunciava, porque a universidade tem um ritmo muito produtivista. Então, é aquilo, é faça o máximo possível, mesmo que tu não consiga, mas faça. E a gente até falava sobre isso, mas depois da pandemia, isso passou a ser uma pauta prioritária. E se não englobar dentro da assistente estudantil, a gente vai ver isso. Os estudantes com a saúde mental acabada, não ficando na universidade ou até cometendo suicídio, como tem casos que a gente vê. E a praia é fundamental nisso, assistente estudantil é fundamental. Então, assim, o volume é muito grande. A nossa capacidade de atender, ela é mínima. E quando a gente diz mínima, a gente tem poucos profissionais. Então, é muito comum que esses profissionais adoeçam também. Então, é num fluxo, assim, bastante considerável. E os nossos psiquiatras se afastam, psicólogos se afastam, pelo volume de trabalho. Mas é um desafio importante, né? E a gente vem, inclusive, na universidade, prestando muita atenção a isso. A gente reestruturou o COSAMI, que é o Conselho de Saúde Mental da Universidade. O COSAMI tem sido importantíssimo, porque além do atendimento psicológico, ou do atendimento psiquiátrico, a questão da saúde mental, ela precisa ser promovida. Então, a gente fala em promoção de saúde mental, que não é o médico, que não é o remédio, mas um ambiente que permita essa promoção de saúde mental. A gente tem o SAT, que é o nosso Serviço de Atenção Integral Estudante, que também desenvolve oficinas, rodas de conversa, acolhimento, para conseguir fazer esse trabalho de promoção. Eu creio que a UFSM tem que trabalhar mais essa questão, por causa que são estudantes que vêm de fora, são estudantes que passam por N's problemas, sabe? E, tipo assim, muitas vezes eu pensei em largar tudo e voltar para a minha casa, por causa que, às vezes, são coisas que não dá, sabe? A assistência estudantil passou por reformulações ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, há um portal da transparência em que podem ser acessadas as vagas disponíveis na casa, além de uma maior divulgação de informações sobre ingresso e permanência. Mas ainda há muito a melhorar do ponto de vista dos alunos, e as organizações estudantis prometem continuar mobilizadas para que, além de ingressar, os alunos possam permanecer e concluir efetivamente o percurso na UFSM. Ter uma casa, não só uma casa de estudante, mas uma casa tão grande, e várias casas de estudante, possibilita que você crie comunidades e entenda que a universidade não é só estar dando a sala de aula, ou só participar de um projeto, ou só fazer estágio. Ela é muito mais. E eu acho que é esse o tom da importância do porquê que a gente precisa ter uma assistência estudante UFORTE, porquê que a gente precisa ter uma casa de estudante com estrutura, com condição, restaurante universitário, porque eu acredito que a universidade, quando a gente fala que a universidade tem que ser a vitrine do que a gente quer para a sociedade, é isso. É porquê que a gente precisa que o RU continue, né? Para quem é estudante pobre não pague, para quem tem um pouco mais de condição paga R$ 2,50. Porque a gente está falando justamente de um projeto, inclusive, que a gente quer para a sociedade. A gente está no centro da cidade, sabe? É onde a comunidade vai ter um contato com os estudantes da UFSM, onde vão olhar para a CEL e vai dizer, ali reside os estudantes da UFSM. Então, vamos ter mais uma atenção maior, sabe? Ter um cuidado maior pelo espaço, sabe? E assim que a gente sabe quem são essas mães, a gente precisa ouvi-las, né? Quais são as demandas dessas mães? Porque eu estou com a Flora, tenho criança de toda a idade, sabe? Então, algumas são as demandas, outras são outras. Então, a gente precisa saber quem é que são essas mães, sabe? Entender as necessidades delas. A gente tem muita coisa já, sabe? Mas ainda falta muita coisa também, né? Esse país que a gente vive hoje foi construído em cima do nosso sangue e ele tem uma dívida muito grande com nós. E a CEL indígena é um espaço de resistência entravado dentro da UFSM que a gente não abre mão e que a gente não sai daqui só se for por cima da nossa morte mesmo, né? E a gente vai continuar lutando até o fim para que nossos parentes consigam entrar cada vez mais, consigam se formar e consigam voltar para os seus territórios para trabalhar pela Mãe Terra, que é o nosso objetivo principal. O único objetivo que nós temos aqui é se formar e lutar pela Mãe Terra, proteger nossos territórios, que é a nossa razão de viver, né? Eu consigo entender a assistência estudantil como um direito, assim. Se a gente for ver o que é assistência estudantil como um entrelaçamento de direito à educação com o direito à assistência social, a gente passa a perceber como um direito. E como todo direito, ele exige uma luta constante por aprimoramento dele, assim, sabe? Para que mais pessoas como eu possam acessar e sobretudo pela importância que a universidade tem nas nossas vidas, no sentido de ampliar a nossa visão, o nosso escopo de ser um espaço libertador, assim, de ampliar horizontes, assim. E aí E aí E aí E aí E aí